Antes da gente iniciar o nosso papo, a gente estava conversando que às vezes a internet no Brasil, ela ainda, por mais popular que esteja, e é hoje, deu um boom aí com diversos caminhos de publicidade, caminhos de formatos, como é o podcast com um formato que é bem legal com esse bate-papo que a gente está tendo e ao mesmo tempo passa informação de valor para as pessoas, esse caminho das redes sociais está mega popular no Brasil, mas ainda assim as pessoas ficam com o pé atrás, o que é isso, como é que é, igual o lanço do infoproduto, entra muitas vezes a moçada que lança curso de coach, aí a pessoa cai matando, e às vezes não é tanto assim, porque as pessoas falam de compreensão mesmo. Eu falo que a única forma de você convencer é você vencendo. Eu falo aos meus alunos hoje, hoje eu já trabalho aplicando mentoria para quem quer vir para o digital, de todo e qualquer nicho, e às vezes o cara chega, ou a mulher chega, ah, meu marido não me apoia, está falando que isso aí eu vou gastar dinheiro à toa, que eu estou dando dinheiro para os outros, que eu estou sendo otária de trabalhar com isso aqui, e eu falo, olha, não tem nada que você vai falar para ele que vai convencer ele do contrário, você vai ter que vencer. Aí ela vai e começa a fazer as primeiras vendas e mostra para ele, olha aqui, está funcionando, já paguei o investimento da mentoria. Aí ele começa a entender o que ela está fazendo. Então, eu nunca tive diretamente problema com a minha família, por exemplo, as pessoas do meu círculo de convivência. Os amigos, sim, os amigos falavam, pô, cara, mas você está criando conteúdo de graça aí, você está desvalorizando o seu trabalho, né? A galera não entendia o que era a mecânica do digital, porque o personal treino, vamos falar, toda profissão é assim, né? O nutricionista, o personal treino, o engenheiro, você não entrega um experimento para a pessoa ali de um mês para ela ver se dá certo. O engenheiro, ele não cria um projeto para você por um mês para você ver se dá certo, você tem que contratar ele. A nutricionista não deixa você ir lá no consultório dela um mês para depois você contratar ela. Mas no digital é assim, e a galera não entendia. Então, a minha família, a maioria das famílias sempre criticam, sempre joga contra, sempre dificulta. A minha família foi o contrário, né? Eles, cara, mexiam o mundo para me ajudar, né? Eu sou muito grato por isso. Eles não tinham dinheiro, né? Eu venho de uma família de classe média baixa. Eles não tinham... A única coisa que eles não me deram era dinheiro, mas, tipo assim, eu chegava para gravar lá nos fundos, na cozinha, todo mundo saía, entendia. Eu chegava para fazer live, todo mundo ficava em silêncio. Todo o apoio emocional e estrutural que eu precisei, eles sempre me forneceram, cara. Isso aí foi muito massa. Mas para eles entenderem o que eu estava fazendo, demorou muito, né? Por exemplo, a minha avó vivia mandando fazer uma pós-graduação para aumentar a renda. Teve um belo dia, eu lembro, cara, no meu primeiro seis em sete, né? A gente já está agora em 2021. Era junho de 2021. Já tinha começado a criar conteúdo, né? Aí, emendar algumas coisas para isso não ficar solto também. Eu comecei em março ali, fiz 11 mil. Abril, fiz 2 mil. Maio, fiz mil. Aí, em junho, eu comecei a lançar uns desafios. Eu falei assim, cara, agora eu vou vender isso aqui. Vou vender forte. E fui e meti uma oferta muito boa. Aí, eu fiz 5 mil. No mês de julho, eu fiz 6 mil. Isso é orgânico. Falei assim, orgânico, tudo orgânico. Falei assim, beleza. Agora ficou top o negócio. Aí, eu lembro que eu falei com a galera, olha, eu estou com 380 vendas na internet. Mostrei lá a dashboard da Hotmart, né? Na minha história, eu já fiz 380 vendas. Se eu bater 430 vendas aqui, eu vou fazer 43 dias de live de graça para todo mundo. Como forma de agradecimento. E na minha cabeça, cara, isso nunca ia acontecer. Falei, não, mais 50 vendas aqui, jamais que isso vai acontecer. E o negócio bateu, cara. Foi engraçado. Parece que a galera, sei lá, se motivou com aquele movimento ali. Foi, pum, 430. Falei assim, agora eu vou ter que fazer 43 dias de live. E eu fiz, cara. E foi a melhor coisa que eu fiz naquele começo. Por quê? Eu comecei a aumentar muito o meu público qualificado. No sentido de as pessoas estavam treinando comigo todo dia, cara. Estavam emagrecendo. Então, teve gente que emagreceu 12 quilos em 43 dias, naquela época ali, sem fazer restrições alimentares, sem nada. Vivendo o estilo de vida, tomando cervejinha, comendo o pãozinho. Eu falei assim, é, o negócio é realmente muito poderoso. O método está validado e agora eu vou partir para uma plataforma mais anual. Um ticket um pouco maior. Aí eu fui e estruturei o modelo de recorrência anual, assinatura 39,90 por mês, em 12 vezes, que comprometia o cartão da pessoa. E comecei a lançar. Comecei a lançar no perpétuo agora. Já não fazia mais lançamentos. Ficava sempre aberto. Então, passou agosto, eu fiz ali 10 mil. Passou setembro, eu fiz ali uns 8 para 10 mil também. Aí, quando foi em outubro, eu conheci o meu atual sócio. Ele chegou na empresa, ele era gestor de tráfego, estrategista digital e começou a aplicar tudo aquilo que eu não sabia. Então, no mês de março até o mês de outubro, eu faturei 60 mil reais. Era 10 mil por mês que eu tinha que dividir com sócios. Para mim, sobrava 2, 3 no máximo. Quando dava muito, era 3,500 para cada um. Então, eu fui vivendo assim, empurrando, empurrando, empurrando. Até que chegou outubro, ele chegou com a estratégia, cara. Ele falou assim, ó, beleza, você é um ótimo criador de conteúdo e você precisa do que eu faço. Falei, beleza, agora então vamos acelerar. Aí, eu lembro que a gente tinha 19 mil no Hotmart, né? Das vendas que a gente dava deixando lá e tinha que sacar. Ele chegou e falou assim, agora nós vamos escalar. Ele investiu 30 mil no primeiro mês, cara. Sem a gente ter o dinheiro para pagar se algo desse errado. Só que aí, o que acontece? Ele escalou. Eu lembro que a gente teve até que atrasar a fatura de cartão, mas o retorno estava em 60 mil reais, cara. Então, assim, eu faturei 60 mil ao longo de seis meses. E no mês que ele entrou, eu faturei 60 mil. Eu falei assim, agora minha vida vai mudar, cara. Agora o negócio começou. E aí, eu faturei 60 mil. E aí, eu faturei 60 mil. E aí, eu faturei 60 mil. E aí, eu faturei 60 mil.